Hoje eu vou me tornar um Katakuri completo aqui dentro do Blocks Fruits. E pra virar um Katakuri completo, eu preciso liberar aqui os ataques da minha tridente espinhoso e também despertar a minha fruta, a fruta da massa. GG, rapaziada. Foi todos os ataques, né? O soco, que agora a gente liberou. O Z também, que é esse socão aqui de massa muito bonito. O X aqui, toma, que dá um stunzinho bacana no cara também. O C também é muito roubado, o C foi o que eu mais curti. Tem o F também, o F é legalzinho. E o último ataque era o V, né? Nossa, esse V aqui é bolado. Dá mais dana, cara. Absurdo. Agora pra gente se tornar um Katakuri aqui no Blocks Fruits, a única coisa que a gente tem que fazer é opar esse tridente espinhoso dele. Agora pra gente ficar bolado, é só bater aqui na Big Mom. Vem cá, Big Mom. Vem cá, Big Mom. Beleza, 150. Raqui do armamento, raqui da observação. Os dois ataques aqui, ó, da tridente espinhoso e também aqui a nossa fruta despertada, a dor aqui.